Poxa, doutora, mas isso pode ser que rompa! Em algum momento, se não toma muito cuidado, será que rompe? E aí, perdi a virgindade? Será que pra perder a virgindade é preciso romper o hímen? Perder o hímen? Será que não tem nada a ver com o hímen? Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina. E hoje vamos tirar uma dúvida aí, muito grande nas pessoas. Será que a virgindade tem a ver com o hímen? Será que precisa tirar o hímen? Será que precisa romper o hímen? Mas o que é hímen, doutora? O que é hímen? Gente, calma, calma, que o hímen, ele é uma pelinha. Mas eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. Porque eu sei que muita gente acha que o hímen é uma pelinha que cobre a vagina, que deixa ela tampada. Tipo isso aqui, como se ele estivesse cobrindo a vagina, fechando. E que a partir do momento que se perde a virgindade, simplesmente rompe o hímen. Acho que não ficou legal isso aqui, né? Eu tirei mesmo o hímen, né? Como se o pênis fosse fazer essa força pra entrar e finalmente romper esse hímen. Será que é isso mesmo que acontece? Então, gente, olha, volta aqui. Vamos pensar que se o hímen fosse exatamente assim como a grande maioria das pessoas pensam, a mulher quando menstrua pela primeira vez, o sangue vai sair da onde? Então, não! O hímen não é fechado. O hímen é aberto. Eu diria que ele parece visualmente, quando você olha, mais ou menos assim. Ele tem sim um buraquinho no meio, que é por onde passa a menstruação, mas é uma pelinha que meio que recobre essa entrada da vagina. Então, por que existe o hímen? A mulher, quando nasce, né? Quando ela é menina, criança, a vagina não tá completamente madura, o útero, ovários, não tem o órgão reprodutor completamente maduro. E a gente sabe que também a flora vaginal é muito diferente. Ela não tem uma proteção química e nem uma proteção de bactérias boas dentro dessa vagina. Então, a chance de infecção acaba sendo muito maior. Ela precisa de uma proteção física. Pra que o contato, então se ela for brincar na areia, brincar na terra, o contato nessa região seja mais difícil de entrar qualquer tipo de micro-organismo. Agora, a mulher, quando ela vira mulher, né? Então, quando ela tem a sua primeira menstruação, os hormônios já estão ali à flor da pele, você tem uma mudança muito grande no pH da flora vaginal, que é um pH aí de 4,2, é meio ácido essa secreção vaginal. E também começam a crescer bactérias ali, que são bactérias boas, que fazem parte da proteção. E aí a gente não precisa mais, teoricamente, de uma proteção física. Mas o imen tem uma... carrega aí uma cultura, uma religião, muitas vezes, muito forte. Porque não tem jeito, né? A gente sabe que grande parte das mulheres, quando tem a sua primeira relação sexual, tem um leve sangramentozinho, que é exatamente, né? O rompimento, dito rompimento do imen. Será que rompe mesmo? Será que ele sai? Vamos entender, então, o que acontece com esse imen. Ainda nesse modelo, não é o modelo ideal, tá? Eu vou mostrar pra vocês, fica aí no vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês um pouco mais real de como que é esse imen. Mas é pra fins didáticos, eu vou mostrar essa forma aqui, com esse papel alumínio que a gente está falando, que é o imen. Se a mulher vai perder a virgindade, essa pele é uma pele que tem vasos, tem nervos, ou seja, se ela romper, ela pode sangrar e ela pode doer. Então, perder a virgindade pode, sim, vir acompanhado com sangramento e, às vezes, com dor, sim. Não necessariamente uma dor que tire o seu prazer. Mas grande parte das mulheres que perdem a virgindade, e, às vezes, elas estão um pouco mais ansiosas, não conseguem curtir tanto o momento e, às vezes, lembra muito mais da dor do que do prazer nesse momento. E o que acontece numa primeira relação, uma primeira relação com penetração, tá? Então, vamos supor que aqui seria uma primeira penetração. Vai tentar essa primeira penetração? Pode ser que dói um pouquinho, pode ser que sangra um pouquinho e pode ser que, ó, quanto mais você for devagar, devagar, olha como não tem um rasgo, né, imenso. A gente vai numa forma mais delicada e, com isso, isso depende muito de como que é esse parceiro, se é um parceiro que entende que é a primeira vez, que ele tá indo com mais delicadeza, com bastante lubrificação. E veja que, olha, começa a ter os primeiros rompimentos. Conforme você vai tendo mais atrito, mais atrito, então, com isso, ele pode ir rompendo cada vez mais. Ou seja, pode ser que ele rompa tudo numa primeira relação. Pode ser que ele rompa um pouquinho na primeira relação, que numa segunda rompa mais um pouquinho, então ela sangra aí numa segunda relação, numa terceira relação. E existem situações em que a women, ele nem rompe. Às vezes, é uma... é delicado, óbvio, precisa ser delicado exatamente pra que não tenha um trauma ali na região, mas que o imen, ele se amolda com o pênis. E aí que entra o que acontece na maioria das vezes, tá? Ela tem, sim, um rompimento desse imen e tem também esse amoldamento da vagina em volta desse pênis. Por isso que esse molde que eu falei pra vocês, que é o papel alumínio que eu mostrei pra vocês, que eu acho que, pra fins didáticos, ele é muito bom, ele não é muito próximo do real. Eu diria que o imen é muito mais parecido com isso daqui, ó. Isso daqui é um elástico de cabelo, tá, gente? Isso aqui é só moldes pra gente tentar entender como que funciona. Mas ele, ó, ele é elástico, tá? Ele tem, sim, essa capacidade de se amoldar com o pênis, tá? Ele tem essa capacidade de amoldar. E tem muita gente que tem o que a gente chama de imen complacente, que tem até uma dificuldade muito grande de romper e que ele tem relação sexual tranquilamente sem romper o imen. Mas na maioria das vezes ele rompe e fica um pouco mais desta forma, tá? Então a vagina fica um pouco, o imen... Vagina um pouco mais aberta, então até num exame ginecológico dá pra ver que quando o imen tá fechadinho, a gente vê ela mais fechadinha. Quando o imen não, já rompeu, a gente consegue ver que ele rompeu. E ele tem, sim, ainda assim, tá? Ele tem essa parte um pouco mais elástica que vai se amoldando com o pênis. Se a gente for avaliar num exame físico mesmo de uma mulher que já teve relações sexuais e que tem aí com uma certa frequência, que já rompeu o imen, tudo bonitinho, o que a gente vê numa mulher? Como que a gente enxerga esse imen? Enxerga mais ou menos assim, estrelado, tá? Então eu ainda consigo enxergar o imen, ou seja, perder a virgindade não é perder o imen. E sim, a gente tem um rompimento, sim, do imen e eu consigo ainda assim visualizar muitas partinhas dele, só que todas com esse rompimento tipo uma estrelinha, tá? E a gente sabe também que pós-parto, no parto, às vezes também rompe imen. Parece meio esquisito isso, porque você fala, pô, no parto? No parto. A gente vê na mulher que teve parto normal até uma certa retração desse imen. Então a gente ainda assim consegue enxergar imen, a gente vê até em muitas mulheres idosas, a gente conseguir enxergar esse imen, só que cada vez mais próximo da parede vaginal, tá? Então a gente não vê mais aquela pele solta ali na vagina. Até agora, teve alguma novidade pra você? Você sabia que o imen funcionava mais ou menos dessa forma? Escreve aqui embaixo pra saber se isso realmente é uma novidade pra você, porque eu ainda tenho mais alguns detalhes que são super interessantes, espera aí no vídeo que eu vou contar pra vocês. Mas antes disso, ó, já dá um joinha aqui, se inscreve no canal, que sempre tem muita novidade pra vocês. E, gente, já compartilha com aquela sua amiga, ou às vezes até com namorado, que não sabe o que é o imen e o que é perder a virgindade. Ainda vou falar pra vocês aí o que é perder a virgindade. Até aqui a gente falou de relação sexual e tal, mas será que a relação sexual em si é o que de fato perde a virgindade? Calma lá que a gente já vai chegar. Antes da gente responder aí sobre a virgindade, se realmente a virgindade tem a ver com o imen, eu queria trazer pra vocês ainda mais três tipos de imens que são interessantes de vocês saberem. Esse é um imen raro, mas que é possível, tá? É um imen septado. Geralmente um, dois aqui, buraquinhos. Esse imen, ele mostra pra gente que pode ser que seja só assim, que depois, na hora que rompeu, ele volte ao normal e que a vagina tá tudo certo. Mas ele é um sinal de alerta, principalmente pro ginecologista, que muito provavelmente ela deve ter alguma malformação da parte genital. E a malformação mais comum com esse tipo de imen septado é uma vagina septada. Então, além de ter esse septo aqui, ó, ter essa pelinha no meio e buraco dos dois lados, na verdade, ela tem esse buraco no canal vaginal por completo. Existem várias variantes dessa malformação. Às vezes é só uma parte que tem a vagina septada. Às vezes é só o imen septado. Às vezes não tem a vagina septada e tem o útero septado. Mas são sinais de alerta pra que provavelmente investigue uma malformação. Algumas dessas mulheres começam com tentativas de relações sexuais e desde o início parece que o pênis não entra, o pênis não entra. Ela fala, doutora, parece como se tivesse uma parede aqui. E de fato é um empecilho físico pra que tenha realmente uma penetração. Lógico, existem vários diagnósticos diferenciais desse tipo de sintoma, mas um dos diagnósticos é uma vagina septada ou um imen septado. Um outro tipo de imen que pode também passar despercebido num exame ginecológico é um imen cribiforme, tá? Que geralmente ele não impede a menstruação. Assim como o imen septado também não impede a menstruação. A menstruação tá saindo normal. Poxa, uma menina normal, tranquila. E na hora de ter relação não consegue, tem dor. O que que tá acontecendo? Na verdade é um imen praticamente fechado, mas com pequenos furinhos pra saída desse fluxo menstrual. Geralmente o tratamento é cirúrgico. E esse caso, assim como o do septado, também é cirúrgico. E aí lembra que eu falei pra vocês que o imen não é assim fechado? Senão não teria por onde sair essa menstruação? Gente, infelizmente também é raro, mas também é um tipo de malformação que pode acontecer na mulher, que é o imen imperfurado. E geralmente a gente faz esse diagnóstico com dores pélvicas. A mulher, a menina já provavelmente já passou por todas as formações aí pra ter sua primeira menstruação, mas não menstrua, não menstrua, não menstrua, mas começa com dor, dor abdominal, dor na vagina. O que que tá acontecendo? Nessas mulheres geralmente elas menstruam, só que a menstruação não consegue sair. Começa a encher o canal vaginal, porque o imen está imperfurado. Tratamento também é cirúrgico. E gente, ainda antes da gente conversar sobre a virgindade, eu queria trazer pra vocês isso daqui, absorvente interno. Isso é uma grande dúvida na mulherada. Será que isso rompe imen? Será que não rompe imen? Será que eu vou tirar minha virgindade com isso? Vamos ver. Então gente, vamos supor que esse é o imen de uma mulher que nunca teve relação sexual. E ela tá menstruada, ela quer usar um absorvente interno. Ela consegue, com o dedo dela, palpar essa região, ver aonde está esse buraquinho aqui da vagina, tá? E colocar o absorvente interno lá dentro. O absorvente interno vai absorver todo o sangue, bonitinho. E na hora de retirar, você também consegue retirar sem romper o imen. Aí você fala assim, poxa doutora, mas isso pode ser que rompa. Em algum momento, se não toma muito cuidado, será que rompe? E aí, perdi a virgindade? E é aí que a gente entra nessa grande discussão. Isso pode acontecer mesmo, tá? É também mais raro, porque essa pele, apesar de parecer que é uma pele frágilzinha, ela não é frágilzinha, não. Ela é mais difícil de romper. Mas às vezes as mulheres, né, por um descuido, por alguma coisa, ou às vezes até por uma masturbação, que tudo bem, mulher pode se masturbar, não tem problema nenhum, mesmo sendo virgem, pode, pode, deve, tem que conhecer o corpo. E pode ser que esse imen rompa. E será que perde a virgindade por conta disso? Existem muitas crenças em relação à virgindade. Então, desde crenças religiosas, em que a virgindade é, de fato, uma penetração com o homem, uma relação sexual, e que isso só pode acontecer depois do casamento. E tem até rituais em algumas religiões, né, porque a gente sabe, então, que a partir do momento que você rompe o imen, tem um sangramento, e aí tem a grande toalha vermelha, né, que fala, bom, ela já casou, tá na lua de mel, e aí você estende aquela toalha vermelha pela janela, e aí todo mundo sabe que ótimo, ela perdeu a virgindade. Então, existem várias culturas que fazem esse tipo de ritual, mas a gente sabe que isso vai variar de cultura pra cultura. Então, o que a gente sabe do ponto de vista médico? Então, assim, não indo contra nenhuma religião, aqui eu tô falando do ponto de vista médico, tá? Do ponto de vista médico, romper ou não romper o imen não quer dizer que perdeu a virgindade. Ou seja, se rompeu por qualquer outro motivo, seja por uma masturbação, por algum trauma local, ou porque ela teve que fazer uma cirurgia na região por algum outro motivo, isso não quer dizer que ela perdeu a virgindade. Romper o imen não quer dizer que perdeu a virgindade. Escrevam isso na cabeça de vocês, tá bom? A virgindade, ela tá muito mais aqui dentro. A partir do momento em que você entrega de corpo e alma pra uma relação sexual, com uma penetração ou não. Então, pode ser que você tenha uma relação sexual sem penetração, e aí vai muito da crença de cada um, tá bom? Mas pode ser que você tenha uma relação sexual sem nenhuma penetração, e é uma relação sexual, tá? A gente tem que tirar um pouco desse estigma de que relação sexual é penetração. Não é. Relação sexual é um contato entre duas pessoas e que estão trocando essa energia, que estão trocando esse prazer, e que pode ser mulher com mulher, homem com homem, mulher com homem, mas que não precisa necessariamente ter uma penetração, tá? Então, romper o imen significa que perdeu a virgindade? Às vezes você perdeu a virgindade sem sequer ter uma penetração. Então, a gente tem muito da nossa cultura ocidental ainda que a penetração é a perda da virgindade. E tudo bem, a gente viu que também a penetração não necessariamente rompe o imen. Então, olha quanta diferença o que é virgindade, o que é romper o imen, né? E o que é uma relação sexual com penetração ou sem penetração. Olha quanta coisa que vai variar de conceito de pessoa pra pessoa. Resumindo, do ponto de vista médico, romper o imen não é necessariamente uma perda de virgindade. Ter uma relação sexual com penetração não necessariamente rompe o imen. E a perda da virgindade está muito mais vinculada com a sua entrega sexual do que romper imen, não romper imen. Então, gente, aproveitem. Sexo é pra ser gostoso e independente do imen, gente, é pra curtir. Calma, produção, calma. Eu vou falar, eu vou falar. Pera um pouquinho, gente. Estão me falando que eu esqueci de falar um negócio aqui. Então, não acaba o vídeo, não. Então, porque os homens aqui estão falando pra mim, falam assim, doutora, você explicou um monte de coisa de imen, mostrou como que é, que é elástico, bonitão, mas na hora que eu olho pra uma vulva assim, eu não sei onde que tá, onde que tá, doutora. Pera aí, vou explicar. Gente, voltando pra parte da anatomia, tá? Então, grandes lábios, pequenos lábios. A gente sabe que aqui em cima é onde tem o clitóris. Se você não sabe, tá sabendo agora. Embaixo tem a uretra. E embaixo vem a vagina. Nessa região é onde tem a abertura da vagina. Mais ou menos, eu diria que meio centímetro, quando você começa a entrar aqui, é quando você começa a ver essa pelezinha. Então, ela não tá extremamente visível na hora que você vê a vulva dessa forma. Tem que abrir um pouquinho, mais ou menos uns meio centímetro pra dentro, e aí sim, você vê essa pele recobrindo o canal vaginal. E agora eu quero ver se você prestou atenção no vídeo mesmo, tá bom? Ó, quiz. O que você acha que mais parece um ímã de virgem? Isso daqui ou isso daqui? O que parece um ímã de virgem? Coloca aqui embaixo. Esse frufru rosa, número 1, ou esse papel alumínio fechado, número 2? Que quem é a virgem? E aí, gostou desse vídeo? Você sabia de todas as informações sobre virgindade, ímãs, sobre essa elasticidade toda que existe nessa região? Comenta aqui embaixo. Tem pelo menos alguma coisa que você não sabia. O que você aprendeu mais nesse vídeo, hein? E, gente, não se esqueçam de me seguir, ó, nas redes sociais. E se você quer saber muito mais sobre sexualidade, eu também convido vocês ao curso Você Plena. É um curso sobre sexualidade que eu falo tudo, beabá, do comecinho ao fim, de libido, de orgasmo, tudo o que você precisa saber sobre sexualidade. E manda no grupo das amigas aqui também, viu? Porque elas, tenho certeza, que vão se beneficiar desse conteúdo. Legendas por TIAGO ANDERSON